Quem fez o mar e as estrelas? Foi Deus, quem fez os pássaros e as flores? Foi Deus, fez o som que ilumina o dia? Foi Deus, é o Deus vivo com seu grande poder Só Deus que tem este grande poder Só Deus que pode tudo isso fazer Deus é amor e Deus o seu filho Para morrer crucificado em uma cruz Quem fez as mais lindas montanhas? Foi Deus, quem fez os póspedes e florestas? Foi Deus, quem fez a chuva que vem manhã na terra? Foi Deus, Deus o homem e a sua semelhança Só Deus que tem este grande poder Só Deus que pode tudo isso fazer Deus é amor e Deus o seu filho Para morrer crucificado em uma cruz Deus é amor e Deus o seu filho Para morrer crucificado em uma cruz Deus é amor e Deus o seu filho Para morrer crucificado em uma cruz Deus é amor e Deus o seu filho Para morrer crucificado em uma cruz Deus é amor e Deus o seu filho Santo, santo, santo É o nosso Deus o seu filho É o nosso Deus o seu filho Santo, santo, santo Vamos todos nós cantar Glória e aleluia Glória, glória ao nosso Deus Glória ao 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 Deus Deus Glória e Aleluia Glória, glória ao nosso Deus Glória ao Deus trino Glória, glória ao reino dos reis Cantem sol e lua Louvem ao seu fiador Todo ser celeste Venham e render louvor Glória e Aleluia Glória, glória ao nosso Deus Glória ao Deus trino Glória, glória ao rei dos reis Música Sublime amor, é o amor de Jesus Ele é incomparável, igual outro não há Não pode haver maior No mar, na terra e céu Por isto nós cantamos Sublime amor sem par Sublime amor, é o amor de Jesus Deus sua vida por nós Pregado lá na cruz Jesus te amo também Pois me amaste primeiro Quero sempre cantar Teu nome exaltar Ele foi para o céu Mas prometeu voltar Estamos esperando Pra nos arrebatar Que dia de alegria Para o salvo será Quem no mundo sofreu Pra sempre irá cantar Sublime amor, é o amor de Jesus Deus sua vida por nós Pregado lá na cruz Jesus te amo também Pois me amaste primeiro Quero sempre cantar Teu nome exaltar Música 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 Nem mesmo a dor Pode tirar Pode tirar Da minha boca O teu louvor O teu louvor Mesmo gemendo Eu vou cantar Que só em ti Que só em ti Enquanto alívio Para a dor Não poderei viver Nem me atrevo eu pensar Te dar sequer um passo Sem ti Sem ti Senhor Eu poderei cair Se tua mão não me amparar Fica juntinho a mim Para me segurar Na aflição No sofrimento Tenho o desejo Tenho o desejo De te chamar Esse gemendo Peço socorro Sinto Sinto tua mão Sinto tua mão Depressa Vim me socorrer Não poderei viver Nem me atrevo eu pensar Te dar sequer um passo Sem ti Senhor Eu poderei cair Se tua mão não me amparar Fica juntinho a mim Para me segurar Senhor Neste momento Eu quero te agradecer Por tudo que fizeste por mim Pois chegaste até na cruz morrer És o meu alto refúgio És o meu mediador És o meu companheiro És o meu salvador Por mim desceste da glória Para morrer numa cruz Sofreu ali grandes dores Oh meu amado És o meu amado És o meu alto refúgio És o meu mediador És o meu companheiro És o meu salvador Agora a destra do Pai Está nos esperar Daqui a pouco tempo Com Jesus Vamos contigo morar És o meu alto refúgio És o meu mediador És o meu companheiro És o meu salvador És o meu companheiro És o meu salvador A CIDADE NO BRASIL 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 Se as ondas são muito fortes, quer seu barco naufragar, canta em meio à tempestade, com louvor desfaz ao temporal. Se esta solene, cante sorrindo, se esta triste, cante chorando, e lá no alto céu, Deus te ouvirá, e cantando assim tu vencerá. Se a tradição, se esta solene, cante sorrindo, se esta solene, cante sorrindo, e cantando assim tu vencerá. A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Sem ouro pague para viver em unidor Para viver em afeição e amor E nada aqui nos tem a separar Que a sua mão faz o queira o leão Diante do altar, bem alegres ação Querem, Senhor, sua proteção E sem a tua graça e favor Fazer um feliz um a ti, Senhor Música Eis que passou o inverno E a chuva cessou e se foi Desabrocham as mais lindas flores E a rola a cantar já se pôs É tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de cantar outra vez É tempo de cantar outra vez E agradecer nosso Deus pelo que Ele fez A figueira já deu seus figos A videira já se floresceu Seu aroma tão perfumado Toda terra já percebeu É tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de cantar outra vez 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 E agradecer nosso Deus pelo que Ele fez É tempo de cantar outra vez É tempo de cantar outra vez